Olá pessoal, hoje vamos conhecer o Vale do Anengabaú e o Viaduto do Chá Ao longo do vídeo aí, vamos estar mostrando pra vocês aí a história desse vale Essa parte aqui é o novo projeto aqui da Prefeitura que fez isso aí, é cheio de chafariz aí e tudo mais Mas de 91 até eles faziam essa nova reforma aí, era tipo essa lateral aqui Aí tinha a parte central que era de concreto, mas bem menor e com árvores no meio Eu achava particularmente mais bonito, mas aí ao longo dos anos vem fazendo grandes mudanças aí No início mesmo, vendo a história aí, essas avenidas aqui passam por baixo daquela parte de concreto lá Que eu estava mostrando pra vocês, ela vai sair, passa aí, todas essas avenidas aí passam Vai sair lá naquele prédio lá, o fundo lá, que já é o viaduto de Santo Efigênio Essa é a Prefeitura de São Paulo e como eu ia falando ao longo do tempo, a Prefeitura de São Paulo Como eu ia falando ao longo do tempo, várias mudanças aconteceram aí Vendo a história aí, no século XVII aí, era um rio que passava aí no vale Esse rio o pessoal usava pra lavar roupa, pra tudo né, como um rio normal E com o tempo foi feito ruas, passando ruas e o rio canalizado, passado pra baixo E sumiram com esse rio aí pra baixo, tá canalizado aí pra baixo E hoje passa a avenida lá embaixo, aqui ó, aqui embaixo passam aqueles túneis com os carros lá Vai sair lá do outro lado, já perto da Tiradentes E ficou esse vale aqui Hoje em dia o projeto da Prefeitura isso é pra eventos e tudo mais Aqui é cheio de chafariz aqui, ó Quando eles ligam aqui, fica aquele monte de chafariz jogando água aí e tudo mais Mas é uma região bonita, mas eu achava mais bonito antes Vamos ver como é que vai funcionar esse novo projeto da Prefeitura Ele só foi conhecido, se tornou o Parque do Anhangabaú em 1910 E nos anos de 1950 era a rua aberta que passava carro Depois jogaram os carros lá pra baixo, fizeram o túnel e jogaram esses carros lá pra baixo Então é isso aí, o viaduto do chá, ele foi o primeiro viaduto de São Paulo E ele foi inaugurado no dia 6 de novembro de 1892 Beleza? Deixa o like aí, pessoal E aí E aí